Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. E aí, já agradeceu a Deus por dia de hoje? Já? Que bom. É assim que eu tenho que fazer. Agradecer a Deus todos os dias para o sítio fácil estar vivo. Quantas pessoas queriam estar em outro lugar e infelizmente não estão na verdade? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você está sendo luz na vida de alguém? Já? Você está fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente precisando e você não está vendo. Às vezes a pessoa está tão chateada que ela precisa de uma palavra de amor, de carinho, de conforto ou principalmente um bom dia. Vê se essa pessoa está precisando de uma palavra de carinho, de conforto principalmente de atenção. Isso mesmo. Seja a luz na vida dessas pessoas. te garanto que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Comece pela sua casa. Quem sabe as pessoas estão dentro da sua casa e não estão precisando desse amor, desse carinho. Não é? É assim que tem que fazer. Ser luz na vida das pessoas. E cada vez que a gente é luz na vida das pessoas, a gente ilumina o nosso próprio caminho. Deus vai na frente abrindo também. Ok? Muito obrigado a cada um de vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e principalmente se inscreva aqui no meu canal. Ok? Para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas que estão precisando dessa mensagem. E lembre-se, você é especial. Você é uma pessoa especial. Nunca deixa ninguém falar que você é. Pois você é. Você é filho e filha de Deus. Nunca deixe de falar que você não consegue. Pois você consegue sim. Tudo você pode conseguir. Com sua força de vontade. Ok? Que Deus te proteja, te guarde, te ilumine. E que tudo na tua vida dê certo. E com certeza vai dar. Ok? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.